Está chegando a hora, concurso Guarda Petrolina, dia 30 de junho. Para deixar você bem mais preparado, a plataforma Estou Preparado, disponibiliza agora mais um super simuladão Guarda Petrolina. O link está aqui na descrição. Eu quero te fazer mais um convite, mais um convite, né? Eu quero renovar esse convite. Olha, dia 29 de junho tem no Hotel Grande Rio, aulão de véspera. Você que não garantiu a sua vaga, restam pouquíssimas, mas você pode adquirir. Corra! É muito importante você, na véspera da prova, aquela revisão final que vai te ajudar bastante. Então não perca, aulão de véspera, a Guarda Petrolina, a Hotel Grande Rio. Olha, Sato de Vrutado, Emmanuel Tadeu, Johan Zarten, professora Camila, professor Henrique. Meu amigo, vai ser uma super mega revisão. Começa 9 horas da manhã e vai até 7 horas da noite. E no domingo, dia 30, ainda tem uma mega concentração com dicas finais. Então você sabe, né? Com o seu disciplinado, será atovado. Tchau.